MÚSICA 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 Pessoal, comando, Canadá 2, Nepomuceno, apresenta o pelotão em forma sem alteração. MÚSICA 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 a viatura na área para atuação, checagem e depois o envio do relatório para quem recebeu, dizendo o que aconteceu, qual é a situação realmente, se procede ou não procede. Lembrando também, meu povo, você que está em casa pode acompanhar a gente pelas redes sociais, manda aí seu comentário, manda sua sugestão, sua denúncia, porque daqui a pouquinho a viatura aqui da ROCAM vai estar saindo do quartel em direção aonde você mandar através da sua denúncia. Tenente, vamos mostrar aqui agora a viatura, porque tem um preparo diferente para a viatura de comando. Cada policial aqui tem a sua função e eu queria que o senhor destacasse a função de cada um e o diferencial da viatura de comando. Pô, Silvio, as viaturas de ROCAM, todas elas são do não menos quatro policiais. Não existe viatura de ROCAM com menos de quatro policiais para atuação nas ruas. Então, nós temos aqui, cada policial tem uma função e são numerados aí para o controle nosso, dentro, para o que é mais fácil, por numeração e de saber quem é quem dentro da viatura. Então, nós temos o 01, que geralmente é o comandante. É o senhor. Então, é o comandante hoje, eu estou como comandante da viatura. O 02, que é o nosso farol, a pessoa que é responsável pela guarda da viatura, no desembarque, no deslocamento, a responsabilidade do trânsito aí nos deslocamentos é toda com 02. Ele geralmente é um policial experiente, conhecedor dos ambientes na cidade, das ruas e os bairros. E nós temos o 03, que é o segurança da equipe. O segurança da equipe é o responsável, é a pessoa mais atenta dentro da viatura, dos deslocamentos, que ele fica atenta justamente porque, numa situação de combate ou de pronto-emprego, ele já está alerta. E nós temos o 04, que é o escriba, ou a pessoa que cuida ali da parte de controle de informações, recebe as denúncias, recebe as demandas da viatura e controla ali as informações. Agora, tenente, eu estou até com medo aqui dos caras, porque os caras são de cara fechada mesmo, tá? Não tem sorrisinho aqui não, eu tirei, eu até fiquei assim sem brincar, porque eu estou no local sério, minha gente. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que sai equipada a viatura de comando. Eu disse aqui, está aqui ainda agora, né, tenente, que eu disse, rapaz, esse daqui é um armamento, tem muita coisa aqui, mas o senhor me disse que em situações de casos extremos, das manifestações, que muitas vezes vocês atendem esse tipo de ocorrência, isso aqui termina em quanto tempo? É, demanda um pouco tempo, né, para a gente, dependendo de como está a manifestação ali, a gente utiliza, vai graduando ali a utilização do material, do emprego do material, não letal, né, que é o caso desse material aqui. E nós temos o material letal lá, que são os armamentos, né, que são diferenciais de viaturas de ROCAM, o emprego de outros armamentos já no embarque, né. Nós temos uma carabina 556, nós temos uma calibre 12 e uma outra submetralhadora, ponto 40, que é utilizada aí na situação dos patrulhamentos urbanos. O senhor disse que o 03 é o responsável aí, né, por fazer o mapeamento quando chega no local, e é o que tem que ficar atento, de prontidão aí, para se alguma coisa acontecer de errado, ele ser o primeiro a revidar. Que tipo de armamento é esse que o 03 está carregando aí? Hoje ele está empregado aí com uma carabina 556, né, um IBL IA2, e é utilizada aí no patrulhamento urbano, essa carabina aí, que é uma arma de maior potência, né, força. E nós temos lá dentro também uma submetralhadora ponto 40 e uma calibre 12. Aqui no quartel da ROCAM também não funciona só os policiais da rondas ostensivas aqui, né, o que mais funciona dentro do quartel? É, nós temos aqui o comando do CPE, né, e a parte administrativa, nós temos o Marte, o documento Marte, e a cavalaria, né, que também divide o mesmo ambiente, o mesmo espaço físico conosco aqui. Agora, meu povo, o camarada tem que trabalhar, os policiais tem que ir para as ruas, nós vamos acompanhar de dentro da viatura, sim, né, todo esse deslocamento até os locais de denúncia, mas você que está aí ao vivo aqui, vem cá comigo, Fernandes, você que está ao vivo nesse momento no programa da Mira, esse daqui é o WhatsApp, é para você mandar a sua denúncia, falar o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, quem sabe, se você mandar agora, não seja o local no qual nós estaremos nos deslocando daqui a pouquinho. Então, você que assiste o programa da Mira aqui, ó, 992 80 75 74. Hoje nós não vamos atender telefonemas no estúdio, até porque nós não estamos no estúdio, né, nós estamos aqui no quartel da ROCAM. Minha gente, temos que ir, mas antes eu quero mostrar para você o que aconteceu nessa última noite. Caçador de Almas estava em uma ocorrência onde o motorista de aplicativo foi baleado, você vai ver isso agora na tela do Namira. O desespero é de uma adolescente que acabou de reconhecer o corpo do pai. Rodrigo da Silva Carvalho, batata de 33 anos, foi executado com diversos tiros de pistola dentro deste carro, na Travessa Abraão Cardoso, na Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. O motorista de aplicativo tinha acabado de pegar o passageiro, que era alvo dos criminosos. A dupla estava em uma motocicleta e disparou diversas vezes contra o passageiro do veículo, que morreu dentro do carro. O veículo ainda desceu a rua sozinho, até parar no fim da ladeira. A gente viu que tinha dois indivíduos, né, os dois atingidos, alvejados, e o que nos foi passado foi que uma dupla de moto vinha seguindo o carro, já não sabemos há quanto tempo, e que eles identificaram o passageiro. Eles só dispararam após realmente identificarem o passageiro. Diversos disparos, não se sabe precisar quanto, mas todos eles foram dirigidos na região do tórax e cabeça. O condutor do carro foi identificado como Rodrigo Neves Azevedo, de 25 anos. Ele foi atingido com um tiro no quadril e levado pelo SAMU Hospital 28 de Agosto, onde permanece internado. Ele nos informou que pegou o passageiro a duas quadras daqui, e que até então não havia percebido que uma moto estava seguindo ele. Provavelmente essa moto já estava vigiando o rapaz, né, esperando que ele saísse de casa, algo do tipo. Quando ele pegou o carro, eles viram a oportunidade, então fizeram. Segundo a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas do tráfico de drogas, já que o homem que morreu já tinha antecedentes por esse tipo de crime. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. É, meu povo, nós estamos aqui ainda aguardando a viatura de comando sair. Eu e a produção do Namira, nós vamos na viatura com o Capitão Lasmar, em seguida, atrás da viatura de comando. Nesse momento você está vendo aí que os policiais já estão saindo, se direcionando ali para a zona sul de Manaus, onde tem acontecido muitas ocorrências, muita reclamação. O pessoal mandando aí denúncia direto ali do bairro do Morro da Liberdade, onde nesses últimos dias tem vivido dias de caos, bairro do Betânia. São bairros aí que estão cercados pela situação. E olha só, minha gente, você está vendo aí a situação, ou como está acontecendo aqui em Manaus. O motorista de aplicativo, muitas das vezes, é vítima de assalto. Nós recebemos denúncias, né? Também por isso que nós estamos aqui, inclusive, trabalhadores que estão aí pela noite. O motorista de aplicativo está fazendo o quê? Está indo nas ruas justamente para ganhar o seu ganha-pão. Entendeu? Está ganhando aí para quê? Para colocar dinheiro dentro de casa. O camarada está trabalhando à noite, muitas das vezes, não consegue nem ver a esposa, nem o filho direito. Por quê? Porque tem que estar na rua, minha gente. São essas situações. Como você está vendo nessas imagens, mais um trabalhador que foi aí, né, violentado por conta dessa situação que acontece em Manaus. Por que nós estamos aqui no quartel da ROCAM? Justamente para mostrar para você que a polícia, sim, está nas ruas, está buscando, com certeza, atender o pedido da sociedade, que muitas das vezes não tem sido ouvido. Mas eu garanto a você que aqui no programa Anamira, o programa é feito para você e mostra a verdade e a realidade de quem está nas ruas. O trabalhador sai cedo de manhã, é assaltado e muitas das vezes não tem voz. Não sabe, né, muitas das vezes para onde recorrer. O programa Anamira está aqui para ouvir você, para mostrar o que acontece realmente na sua rua, no seu barco. E logo mais nós vamos para as ruas juntamente com os rocanianos. Daqui saíram três viaturas e mais a viatura de comando aí, que está hoje sendo chefiada pelo Tenente M. Fernandes. Ele que deu aí a liberdade para que nós pudéssemos ter acesso e gravar essas imagens que vocês viram aí no início do Anamira. Gravamos a oração da ROCAM, gravamos aí as orientações, né, o momento em que eles estavam ali, né, na parte técnica, realizando a parte técnica, porque aí, meu amigo, não tem como. O policial tem que sair, tem que saber se a arma está funcionando, se tem bala ali dentro da arma, entendeu? Para quê? Para não ficar ali, muitas das vezes, é vendido no momento que está atendendo a ocorrência. Minha gente, só para você ter noção, são 182 mil de policiais da ROCAM nas ruas de Manaus. Aí você diz assim, mas só em Manaus? Não, minha gente, quando tem situação, eles vão para o interior. Vão para o interior, sim. Nesse momento, tem um batalhão, né, um batalhão não, minha gente, pelo amor de Deus, duas equipes lá em Quari, porque está acontecendo o aniversário da cidade, duas equipes foram deslocadas daqui a pouco. A gente mostra para você, né, também a situação de Quari, porque teve um camarada que se deu mal lá. Foi parecido que com arma, em pleno festival, e aí foi lá e acabou sendo preso por policiais da ROCAM. Nós tivemos também equipes que voltaram, retornaram, né, de Autazes, e ainda estão preparando uma outra equipe, sabe para ir para onde? Para o careiro da Vaz. Minha gente, estou dizendo para você, estou me sentindo o cara aqui, porque eu estou seguro. Eu me sinto seguro porque eu estou conhecendo, minha gente. Estou conhecendo aqui, né, o pessoal, né, e muitas das vezes a gente não sabe o que o policial faz, né, e fala besteira. Só que não, minha gente, os camaradas treinam, os camaradas são realmente homens aí que trabalham pela segurança, entendeu? Então você tem que apostar, muitas das vezes, na polícia. Por isso a gente pede, denuncie, confie na polícia. E olha só, falando em caso policial, né, o que é, minha diretora, o advogado? Rapaz, minha gente. Ontem eu estava ali no programa mostrando o quê? Ontem eu estava mostrando as novinhas, né, tal. É, só que essas novinhas que foram presas ontem no programa, não foram as únicas, não. Tem novinha aí, né, que aproveita que o camarada está dando sopa e faz o quê, meu amigo? Além de estrangular e enforcar o camarada, leva o grana dele. Só que duas, duas, isso mesmo, duas bandidas, né, que estavam pensando que estavam sambando lá, né, estavam tranquilas ali, fizeram a besteira, mas vão pagar caro. Porque ontem a DFV, né, no comando do delegado Cícero Túlio, conseguiu prender essas duas novinhas aí. Caiu pra elas. Caíram no funk e agora vão cair atrás das gades. Roda o BT. As irmãs Thaís e Tamires Nunes foram presas nesta quinta-feira em via pública no Armando Mendes, suspeitas de participar de uma quadrilha que roubava veículos na capital. Na hora de pedir o carro, elas usavam o cadastro de um familiar para não serem identificadas. Elas utilizavam o cadastro de um dos familiares dela, chamava a corrida através desse aplicativo, o motorista de boa-fé acabava pegando elas juntamente com mais dois homens e no momento aí, no decorrer do percurso, acontecia o anúncio do assalto e era subtraído o veículo, não só o veículo, mas os pertences também. Na delegacia, Thaís disse que não teve participação nos assaltos. Não participava dos assaltos, então... Como foi que a polícia chegou até você? A gente se entregou. Vocês dois se entregaram? Foi. E vocês não são inocentes? Vamos. Eu sou. As investigações começaram no dia 21 de janeiro, quando o primeiro boletim de ocorrência foi registrado. A quadrilha chegou a roubar dois veículos. Um deles ainda não foi recuperado. Os dois homens que ainda não foram identificados andavam armados. Um deles com uma faca e o outro com uma arma de fogo. Desde janeiro, temos percebido um aumento do volume de roubos relacionados a motoristas de aplicativo, né? Onde os passageiros, os supostos passageiros, marcam as corridas e no momento em que iniciam as corridas acabam realizando um assalto. Com a apresentação, a polícia espera que outras vítimas compareçam à delegacia especializada para registrar boletim de ocorrência. As irmãs foram indiciadas por roubo e associação criminosa. Eu fico pensando o que é que essa mulher tem na cabeça, né? Eu fico pensando o que é que essa novinha tem na cabeça. Tem mãe não, filha? Hein? Tem pai não? Tem família não? Como é que uma menina, na verdade são duas, né? Cara, gente, muito novas entrando para essa vida de crime, né? Vai estudar, minha filha. Vai fazer o que a sua mãe fez para criar você. Porque muitas das vezes a mãe, né? A mãe muitas das vezes é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que vai para a rua mesmo buscar o dinheiro, buscar o pão de cada dia para colocar dentro da casa, né? Mas aí essas meninas aí que não querem nada com a vida, né? Que foi criada de uma forma mimada, né? Parece que foi criada, foi com vó, não foi nem com mãe. Aí o que acontece? Quer fazer as coisas do jeito que quer. Quer ganhar a vida no jeito que acha que é melhor. Aí, deixa eu te contar, você está vendo aí em casa, você está vendo no momento que essa mulher dá o sorrisinho, e eu coloco o momento que essa mulher dá o sorrisinho aí. Estão rindo na cara aí dos policiais, rindo na cara da sociedade, sabe por quê? Porque muitas das vezes são presos e não acontece nada. E vão para a audiência de custódia e fica livre e vai de novo, né? Vai lá, vai lá na frente dos camaradas. São duas irmãs, minha gente. São duas irmãs, né? Que em vez de estar ali, estar estudando, né? Prestar um concurso, né? Um curso ali, para passar um concurso. Fazer alguma coisa, minha gente, hein? Mas não estava fazendo. Por quê? Porque quer viver a vida do jeito que quer. Da vida do jeito que acha que é melhor, né? Aí eu te digo, meu amigo, isso é culpa de quem? É só do pai? Não. As mulheres aí, essas novinhas, tem as escolhas delas, né? Tem o livre-arbítrio, faz o que achar melhor, né? Aí eu te digo hoje, meu amigo, eu te digo hoje, para você, novinha, né? Em vez de sambar aí, em vez de ficar na cara da sociedade, dançando funk, me remexeu o bumbum, né? Porque hoje a novinha quer fazer o quê? Quer dançar um quadradinho de outro, quer fazer tanto quadrado, mas o único quadrado que ela não faz é o da raiz quadrada de matemática, né? Quer ficar aí fazendo tudo, faz todas as figuras geométricas, mas para estudar não quer, né? Infelizmente é isso que está acontecendo, mas essa daí já ficaram, ó. Foi aí, acabou para elas, ó. Não tem mais. Não tem mais brincadeira para elas, não. Vamos ficar presos aí, eu espero que por muito tempo. E agora, deixa eu dizer para você, ainda estamos aqui, ó, no quartel. Daqui a pouco nós vamos colocar, né, aí o nosso equipamento, né? E nesse momento, minha gente, não é só, né, o Luiz que está ao vivo aqui no programa da Mira, não. Nós vamos, neste momento, chamar a Bárbara Mitoso, que está ao vivo lá na DEF, e ver onde aconteceu mais uma ocorrência aqui em Manaus. Então vamos com a Bárbara. Olá, Luiz, bom dia para você, bom dia para você ficar assistindo o programa na Mira neste exato momento. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, onde foram apresentados aí dois homens suspeitos de envolvimento em latrocínio tentado, né? Em roubo seguido de tentativa aí de morte. Foi o Abraão Matos Santos, o Diego Matos da Silva. Os dois são primos, inclusive, aí. Além de serem comparsas no crime, ainda são da mesma família, viu, Luiz? E os dois, em maio deste ano, cometeram um assalto na Avenida Torquato Tapajós. Um jovem de 20 anos, um universitário, desceu do coletivo em um ponto de ônibus e lá foi abordada aí por essa dupla, né, essa dupla criminosa aí, que um estava em posse de uma arma de fogo e o outro em posse de uma faca, uma arma branca. O que estava em posse de uma arma branca, na verdade, foi o primeiro que abordou aí a vítima. Os dois acabaram lutando, né, entrando em uma luta corporal, porque a vítima acabou aí, acabou aí lutando com esse bandido, né, e o outro que estava com a arma de fogo, ele desferiu aí, atirou na vítima, tentou acertar a vítima, não conseguiu, mas o que estava com a arma branca ainda conseguiu desferir dez golpes de faca na vítima, Luiz. E eu estou aqui com o delegado Guilherme Torres para falar um pouquinho sobre essa situação, né, delegado? Como é que foi que aconteceu mesmo? O pai da vítima é que veio aqui registrar o boletim de ocorrência, né? Como se trata de um crime grave, né, o latrocínio é um dos crimes mais graves do Código Penal, o latrocínio tentado também, e então nós começamos a fazer uns levantamentos ali na área e percebemos que vários crimes foram acontecidos com esse mesmo modo desoperante, eles se divaliam de uma área de mato, onde eles, após o crime, eles pulavam e chegavam em uma comunidade. Então, após alguns levantamentos, descobrimos ali que naquela área, inclusive o Abraão, ele mora logo após essa área de Matagal, a casa dele, onde ele, inclusive, foi preso. Nós não temos como vincular outros crimes a essa dúvida, nós temos a convicção desse crime que eles cometeram, mas de outros crimes, só temos aí o modo desoperante, todos com faca, encapuzados, e pulando o muro para fugir ali de uma possível ação policial. A vítima realmente pegou 10 facadas, foi internada, por esse motivo ainda não foi ouvida aqui na delegacia, porque está em recuperação. Nós, a partir do momento que descobrimos, pedimos a prisão preventiva dos dois, que são primos. O Diego, após esse crime, fugiu para Itacoatiara, onde ficou escondido. Nós mandamos uma equipe até o local, conseguiram identificar a casa, fizeram uma campana e conseguiram efetuar a prisão desses dois elementos. Eles vão ser indiciados por esse crime de latrocínio tentado. E a gente pede que outras pessoas que tenham sido vítimas com esse mesmo modo desoperante, que compareçam à delegacia da DRF, para que a gente possa iniciar os procedimentos também. E, delegado, eles já tinham aí passagem pela polícia? Já tinham aí registro de outros crimes? Eles não tinham passagem pela polícia, mas ainda são suspeitos, principais suspeitos dos outros crimes que acontecem naquela mesma área, porque, como eu disse, eles utilizavam de um capuz e também o modo desoperante dele, que sempre era com faca, a arma eles utilizavam no último caso, como de fato foi o que aconteceu, pulavam ali o muro e conseguiam se esconder. Então era difícil para, até numa ação policial, a polícia chegar rápido ali e conseguir efetuar essa prisão. Mas conseguimos efetuar essa prisão e a gente espera que os roubos naquela área eles diminuam muito em razão da prisão dessa dupla. Obrigada pelas informações, delegado. Então é isso, olha, Luiza, essa dupla aí se deu mal, né? Foi presa e agora vai responder aí, né? Vai ser investigado, vai responder para... Volto com você no estúdio. Vai! E aí, meu povo, estamos de volta. Eu estou aqui com a Narita me ajudando aqui a colocar o colete, porque para entrar na viatura, meu amigo, não pode entrar sem colete. Está certo? Primeira vez que eu vou acompanhar aí, né, esse tipo de trabalho da polícia. A gente só acompanha muitas das vezes pela TV e acaba falando besteira. Vamos para a realidade? Vamos para a rua? Vamos saber as necessidades que o policial passa também? Ou o perigo que muitas das vezes eles passam? Porque, meu amigo, vou te contar, né? O policial está aqui, né? Dia e noite, treinando e indo para a rua, atendendo aí as necessidades da sociedade, meu amigo. Ele corre perigo de vida, né? A mãe, muitas das vezes... A mulher, né? A mãe, o filho, muitas das vezes não sabe o que que acontece. Está certo, minha gente? Olha ali, ó. Nós vamos sair já já ali, né? Com o Capitão Lasmar. Esse daqui é o Major também, o Major Werner. Major, nós vamos nos deslocar para qual área da cidade? Bem, o nosso... Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui no nosso quartel, na nossa unidade. Vocês vão acompanhar agora o Capitão Lasmar, que é o nosso P1 da unidade, responsável também pela comunicação social. Então, eu só peço a vocês que ponham aí o instrumento de proteção individual e aí ele vai levar vocês para uma área que vai determinar na viatura, tá? Agora, Major, deixa eu lhe perguntar, né? Antes de a gente ir para o comercial, a pergunta, muitas das vezes, a sociedade não se faz quando o policial sai para as ruas, né? Vocês deixam a família dentro de casa, né? E como é que fica o coração saindo do policial e indo para o ser humano? Como é que é essa relação de vocês com a família no momento que sai para umas operações ou atender ocorrências como essa? Como qualquer profissão, quando você sai de casa, o seu intuito é voltar sem salvo. Então, nós temos uma máxima aqui no quartel que nós temos que sair bem e voltar bem para a família que nos aguarda. Por isso que, muitas das vezes, nós nos deparamos com algumas situações difíceis, mas sempre a prioridade é voltar para casa com saúde e segurança. Obrigado aí, Major. Nós vamos nos direcionar agora para a viatura e acompanhar essas ocorrências. Mas eu deixo uma pergunta para você que está em casa. Você prefere quem voltando para casa? Um vagabundo, um safado ou um policial que ajuda a manter a ordem na sociedade? Atenção a rede, quem estiver no local, este é a viatura, livre de aeroplâncias, que é a viatura da rede. Atenção a rede, que é a viatura da rede. Atenção a 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 rede.